Eu, o que e o que e como você quer? Com qual carícias vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúme sempre tenho Mas o primeiro beijo já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar todo o seu amor Eu já caí no mundo e deixei no dia Fiz tanta coisa errada e quase me perdi Hoje eu já não me engano e sou feliz assim E nada desse mundo vale mais do que você pra mim O que e o que e como você quer? Com qual carícias vou te seduzir? Faz muito tempo que a gente faz E como na primeira vez eu quero mais Um pouco de ciúme sempre tenho Mas o primeiro beijo já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar todo o seu amor Eu já caí no mundo e deixei no dia Fiz tanta coisa errada e quase me perdi Hoje eu já não me engano e sou feliz assim Hoje eu já não me engano e sou feliz assim E nada desse mundo vale mais do que você pra mim O que e o que e o que e o que e a gente faz Obrigado.